E aí galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, móvel e estrela. Adivinha o que tem hoje? Fla-Flu no Maracanã. É exatamente o molecado, o bagulho agora vai ser louco, louco, louco. Vamos botar o jogador pra dibrar, porque o negócio hoje é clássico. Clássico, clássico, clássico Fla-Flu, meus amigos. Só essa. Vou de Flamengo, claro, naturalmente, né, quem me conhece sabe, Flamenguista, não escondo pra ninguém. Eu vou de Flamenguista, foi de Flamengo contra o Fluminense. O Juco vai pegar, o empate favorece o Flamengo, né, então, claro que o Bartola não joga pro empate. Vai pras cabeças. Ah, vamos ver. O Juco parece que vai pegar fogo, eu acredito que sim. Está, já sei como sempre, o Fla-Flu é cheio. E aí tá o Gabigol. Esse elenco que, acho que tá atualizado, eu não sei porque, porque teve atualização da Konami. E isso fica desatualizando. Epa, como assim, Bartola? É, exatamente. Você atualiza manualmente, aí vai a Konami fazer aqui a atualização, tal, 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 né, que tem que fazer. Acho que tá na 4.0, se não me engano. E aí eles atualizam algumas coisas, mas às vezes o que a gente fez, o que nós fizemos pra mudar algumas coisas, pra melhorar, acaba se perdendo. Acho que não mudou, tá? Mas ok, espero que fique assim, desse jeito. Não sei se o Javier vai jogar dessa forma com esse time, assim. Mas, foi acho que a última escalação que eu fiz. Vou pra cima, claro. Pode ser muito feminista aí, que ainda vem ganhar a sua posição, o seu espaço na natação Guanabara. Vamos lá, tá o jogador do Fluminense, Flamengo. Mais uma simulação aqui no canal. Ô, Bartola, tu não grava mais FIFA, Bartola? Opa, calma, molecada. O FIFA vai viajar, tá começando de novo. Vai começar, vai começar a Champions League aí. Aí é no FIFA, né? Tá licenciado, tá atualizado, tudo aí tá atualizado com parceria. Aí tá fechado a Champions League. Então vamos pra lá, beleza? Vamos começar, hein? Bruno Henrique, a bola não saiu, não saiu. Primeira jogada do Flamengo, bota pra área, pra Gabigol. Passa direto. Essa bola vai saindo. O Fluminense vai tirando como pode, tá no modo estrela. Não é boba, mas aqui no modo estrela joga muito. Tá com espaço aqui, tocar pro Diego Rivas. Primeira jogada com a área. Rascaeta. Gabriel Barbosa, tocou ali de primeira. Passou. Enche o pé, olha o gol. É do Flamengo. Gabi, 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 Gabi. Gol, rapaz. Eu segurei o botão X aqui do meu controle, ao ponto de estourar o botão, rapaz. Que isso? A bomba, a bomba. E olha, eu vou falar pra vocês, hein? É fácil fazer esse gol. Primeiro que o jogador não tá impedido. Ele foi na mesma linha. Reparem vocês, ó. Bup. Muito rápido. Do segundo que essas bolas precisadas, realmente o Guilherme não pega. O Gabigol, é o Gabigol, né? Vamos ver agora como é que o Gabigol vai fazer no Flamengo essa temporada. Só tô querendo, só tô vendo. Vamos ver como vai ser Libertadores aí. Porque o moleque veio com estátua de moleque liso. Vamos ver. O azar do Flamengo há uns seis minutos e alguma coisa, hein? Já começou como. Pra cima deles. O Alves tocando bola. Chocando, chegando, 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 chegando. O Diego Alves. Tava a complicidade. Eita o Dibri aí, rapaz. Vamos lá, Diego. Meteu o Dibri. Tocou a bola pra Bruno Henrique. Mais uma vez aquela bola. Segura firme a bomba. Passadeira. Mais uma chegada de qualidade. Era o Dibri. Eita, meu Deus. Esse é o moleque eliso. Meteu um Dibri bonito. Aí Bruno Henrique. A bola pra frente ali. Em diagonal. Chutei muito sem direção. Mas vou falar pra vocês, hein? A bomba ficou tão boa. Não chegou, mas... Tentamos. E o Flamengo toca a bola. Aí toca um espaço de três dedos bonito, rapaz. Bola com Everaldo. Marlon. Ela vai pra área. Tira. Daí o time do Flamengo. E a recupera aqui do Silvio. A Fluminense. Trabalhando. Ajeitando. Segura. Parar. Que isso? Parar. Para. 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 Gol contra, brother. Vou falar pra vocês. Eu não lembro de ter feito alguma vez. No gol contra. Em pés. No fico. Sei lá. Problema no 19. Cara, eu tive que matar a bola. Ele meteu uma bola com o peito. Fui atrás da bola. Fui apertar o quadrado. A gente precisa poder fazer aquele corte. Dominar. A retirada ali. O cara caiu com bola. Fui depois do gol. Bizarramente. Mas o Fluminense empata. Que isso? Empato Fluminense. Não pode tomar. Agora a coisa é ficar esperto quando to água virada, né? Vamos ver. Que realmente. Como que tá o mérito, né? Chegaram na nossa área. Acabaram me atrapalhando. Atrapalhando. Atrapalhou. Me atrapalhou. E vem o Fluminense com o Marlon pela ponta esquerda. A mão na Pará. A corda a Pará. Gabigol com a velocidade. Bota na frente. Tentou divrar. Conseguiu. A bola pro Diego Rivas. Trabalha ali com o Bruno Henrique pelo meio. A bola chegando com o Gabigol. Marcação. Marcação chegou. E aí complicou. Já vem o contra-ataque do Fluminense com velocidade com o Pedro. Tocando bola com o Ione Gonzalez. Gilberto. A bola pra Gilberto. Com velocidade. Toca pra Bruno Silva. Pro meio. O gol do Fluminense. Forando enviado aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Que isso. Que uma boa jogada, hein? Rapaz. Um contra-ataque. Vamos dizer que foi realmente... Dessa vez foi a primeira chegada de fato a gol. Que eles chutaram a gol, né? O gol conta ou não conta, né? Aí tá. Inacreditável quem começou vendo o vídeo aqui. Já falou passada que ele não faz. Ele fez um gol logo. E está vendo agora a virada do Fluminense. Com esse resultado, o Fluminense passa. Ganha a Guanabara. E agora, galera? Como é que vai fazer o Flamengo, galera? Vamos ter que apertar o play, hein? Vamos ter que apertar o play. E ir pra cima. São 29 minutos. Tem muito gol quando é o primeiro tempo. Tocando bola de pé em pé. Rápido. Bola só. Tocando bola de pé em pé. Muito bem posicionado. A concentração. Vamos lá, Diego Rivas. Aperta a velocidade. Eita! Agora está impedido. Olha, Milton. Acho que o nariz dele que estava impedido. Pouca coisa, mas estava. Está impedido. 35 jogados. O Fluminense ganhando a partida. A batalha fica um pouco quieta. Porque tem que se concentrar agora. E vem o Fluminense querendo fazer mais um gol. O Fluminense querendo fazer mais um gol, complica. O Fluminense querendo ali. Tem que qualidade do Fluminense para poder fazer um empate. Há minutos atrás, estávamos ganhando de um a zero. Está em boa posição para receber. Vamos trabalhar com a velocidade, com qualidade. Vamos lá parar. Aquela bola cruzada para a área. A Gabigol vai, mas não vai. Pé escanteio para o time do Flamengo. Vamos lá, Diego. Everton Ribeiro bota para a área. Passava do René. Ela põe o Everton Ribeiro. Bota para a bola. Vai terminar o primeiro tempo. O Flamengo perdendo do Fluminense. Olha que bola para a rascaeta. Não chegou o Uruguai. E termina o primeiro tempo. Parecia uma vitória. Tranquila. Tem tempo para virar. Precisa saber se vai ter futebol para isso. Só aparecia. Olha lá, galera. Vamos apertar o pênis no segundo tempo. Vamos tentar focar no segundo tempo. Estádio vem abaixo. O Fluminense ganhando. Esse resultado leva o Fluminense para a frente. O Fluminense vinha agora no bota. Tocou no 4ª velocidade. Trabala com muita qualidade. Bota para a área. Rápido daí. Agora é a hora do Flamengo fazer o contraque. Com a rascaeta para o Henrique. É rápido. Partiu em diagonal. A marcação está confusa. Trabala o Flamengo. Gabriel Barbosa. Gabigol toca para ninguém. Eita, Bartola. Você é louco, mano. Assobra para o René. Tocou a bola. Diego Rivas toca lá para o meio. Chega aí para o Rivas. Vê no gol do empate. O gol do empate. Que jogo é esse, mano? Fula fluba, cara. Ótimo, ótimo, ótimo. Para respirar. Os inimigos marcaram o gol. Logo em seguida. E começou o segundo tempo. Isso é muito bom. Para botar os negócios aí em dia. Porque... Marcação ele não conseguiu. Olha que toque para o meio. E olha que colocada no cantinho do Diego Rivas. Do Everton Ribeiro, cara. Beleza. O jogo está empatado. Minutos atrás eu estava ganhando. Depois acabou. Eram empatando. Eles viraram. E agora empatei. Que jogo é esse, hein, galera? Será que vai ser assim na vida real? Nossa, tomar. Um gol de alto nível. Paga rápido o Flamengo. De primeira. Bola com o Gabigol. Abriu ali. Para parar. Não está impedido. Trabalha o Flamengo com o Gabigol. De calcanha. Não chega ali do Henrique. Olha que bola bonita ali para o René. É bem trabalhada. Tem o Henrique pelo menos. Segura Bartola. Segura Bartola. É! Do Flamengo. De virada de novo. Que jogo é esse, brother? Que jogada. Bola lá na frente. Um toque. A batida de primeira. Segurei o botão de novo com força. E mais uma vez aquela bala rasga a rede. Eu estou jogando melhor, cara. Eu tenho ciência que eu estou jogando melhor. O gol contra foi uma infelicidade. E o gol contra o Fluminense. O gol realmente foi um golaço. Mas o Flamengo quando vai para frente, cara. É difícil de tirar a bola do Flamengo. A gente está tocando com velocidade. Os jogadores estão muito rápidos. Se apresentam muito bem. E aí, ó. Golaço. E aí é o Flamengo na frente de novo. E exatamente. Exatamente. Inacreditável. Mas é. Estamos ganhando de novo. Vamos lá. Do 1x0 para o 3x2. Vamos ficar agora ligados para não tomar um empate. E uma virada de novo. Aí é novela mexicana. O Fluminense com muita raça. Aquele clássico que todo mundo gosta de ver. Está deslotado. Domingo. Baracanã. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo. Olha a bola aí. Tigo Rivas. Quem joga? Rateral abriu. Foi uma boa ideia. Espalhou demais. Bola enfiada entre a marcação. O Fluminense está tentando empatar o jogo, hein? Foi uma vez que ele veio para cima. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Bola aqui, bora para dar o gol. Na frente ele é rápido, perigoso. O goleiro não sai. O goleiro não sai, mata no canto. Que defesa do goleiro do Fluminense, rapaz. O goleiro desgramado. Não saiu até o último segundo. Eu chegando, 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 chegando. Falei, sai goleiro, sai que bota por cima de você. Não saiu. E aí eu chutei cruzado. Ele esticou o braço e defendeu, né? Grande defesa, né? Nossa. Olha de estrela, hein? Olha de estrela, hein? Está com cara de modo lento isso aqui, rapaz. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Aqui não afrouxa, não, rapaz. Viu para cima. E o Fluminense pela ponta esquerda. Não foi falta. Trabalha com velocidade, toca aqui, se apresenta. Toca aqui, toca lá. Bola, bola para lá. Tem ponto de tirar tiro aí, Rodrigo Caio. E a bola contigo, Rivas. Faz o Dibri mais uma vez, olha o toque. Cara, que jogo, hein? Dibrando e tocando, hein? Que jogo do Diego. E o Fluminense. A bola vai para Pedro. Sai que é sua. Diego Alves, do Arsócio, não tira o goleiro ali. Ele ia parar na cara do gol. Tipo parar no gol contra. Ia entrar com bola e tudo. E vem mais uma vez do Fluminense, velho. Eu desci. Tirei realmente a ferramenta ali. Mas, eu vou falar. Não sei se encostou, cara. Eu até pensei que ele ia dar cartão amarelo por simulação. Eu fiz o carrinho por dia com o Rodrigo Caio, sim. Mas, eu não sei se ia encostar. Vamos ver se repede aqui em calma. Parece que tropeçou mesmo na bola, né? Mas, pra mim, cavou dali. Não vim encostar. Mas, isso deu falta. E a falta é perigosa. Danielzinho. Danielzinho pra falta. Gol de empate do Fluminense. Que jogo, meu amigo. Que jogo, Danielzinho. Botou ali, tipo, a rola de um gaúcho. Ela conta. Alapete. Fez o gol a Lazico no Maracanã. E aí, meus amigos, o jogo tá 3x3. Ninguém de ninguém, né? Bando de empate. Leva o Flamengo, hein? Leva o Flamengo, porque o Fluminense fica. O Fluminense se classifica. Ganha a taça. E ok, né? Acho que é a taça fraca. Tô até... É a taça Guanabara, assim. Mas, eu só digo pra vocês o seguinte. Depois de tantos gols aí, feitos e tomados. Eu não sei mais onde eu estou. Porra, pensei que eu tenho que fazer um gol agora. Tenho 84. É quase terminando. Então, vai pra cima com o Garton Ribeiro. Olha que bola pra... GABIGOL! A bola passa direto. Agora, tive um golaço. São 7 minutos. Quem viu? Viu. Que golaço com o Garton. Depois tive várias oportunidades. Olha que jogada boa, cara. Olha que chegada boa em pé em pé. Mais um chutão forte. Mas a bola não passa... Não vai na direção que quer. Que o Bartola quer. Bom, somos pertos a terminar essa partida. Um excelente jogo. E, galera, independente do que aconteça no domingo, quem vença, que vença o melhor. Só digo isso pra vocês, tá? Sou flamenguista. Claro que eu quero que o Flamengo ganhe. Mas, eu torço pro golaço do futebol. Futebol bonito, bem jogado. E sem roubalheira. E a torcida fazendo o seu espetáculo, como sempre, na arquibancada. Agora, vai lá no cura, tá com curiosidade. Everton Ribeiro. Pode ser a última jogada do Flamengo. Pode ser o gol da vitória pro Bolo Henrique. A bola não chegou, cara. Bateu na perna do zagueiro. Se não, a bola ia parar na cara do gol ali, cara. Mas tudo certo, galera. Empatou. Empatou. Se der empate foi mesmo. Isso não vai comemorar, é claro. Mas, enfim. Galera, demais. Quem gostou daquela comentada, compartilha se for possível. Divulga nóis. Compartilha aí. Até a próxima. Eu fui. Você tá de parabéns pela partida que você fez, pelo jogo que você assistiu. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Tchau. 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 Tchau.